Olá amigos, esse vídeo é para vocês que tem problema de calvície, você que tem 20 anos, 30 anos, jovem, está com problema de calvície, você que tem 40, 50 anos e também está perdendo muito cabelo e sua autoestima está baixa. Eu vou estar lendo aqui para vocês rapidamente um noticiário do site do exame de 2018, de outubro de 2018, que fala sobre calvície masculina, ok? Então eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem o porquê da calvície e depois mostrarem para vocês a solução, então por isso fica até o final aí do vídeo, beleza? Ok, então aqui ó, calvície masculina, tudo o que você precisa saber, pular essa parte aqui ó, para ficar careca é uma das maiores preocupações de um sujeito, mas a verdade é que dá para ficar careca sem neura. A verdade é que essa fase de vir os rios caindo é pior do que assumir num disco capilar, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, o melhor é ser feito e assumir e claro, ser feliz. Um monte de homens charmosos estão aí para vir de inspiração, como Bruce Willis, Keith Taylor, Jason, Daewyn, Zidane, etc. Aqui ele fala ó, porque você fica calvo, porque você pode herdar um gene que enfraquece os rios, exceto na nuca, ou o seu cabelo essencial e algumas regiões. A tosterona, aquele hormônio que faz você sentir mais homem, pelo menos há um consolo, cerca de 35 milhões de brasileiros sofrem os maus efeitos desse hormônio. O problema, bem, pode você ficar careca, mas pelo menos ter a certeza que os cabelos são a única coisa que cai por causa da tosterona, testerona, né? Então aqui ó, então tudo questão de masculinidade? Não, nem tudo é testosterona, exceto de oleosidade e o estresse, pode acelerar a calvície. Se você está acostumado a matar dois leões diariamente, seu organismo entra em estado de alerta. Isso faz com que as glândulas sebáceas produzem mais secreções. Esse, digamos, cepinho entope o bulbo capilar, região onde brotam os rios, enfraquecendo a sua juba. Quando você fica sabendo, se deixa o clube Rodrigo Santoro, que é o cara cabeludo, e entra para o time do Agassi, que é o cara careca, em geral quem vai ficar careca começa a perder os cabelos, ó, por volta dos 20 anos. Cerca de 12% dos homens ficam calvos até os 25 e aos 35 anos. 37% dos rapazes estão careca. Se você tingiu a casa dos 40, com tudo literalmente em cima, considere o sócio vitalício do clube do Santoro. É aqui, após essa idade, a testosterona entra em declínio, diz Mário Gringlatt, dermatologista de São Paulo. Será que aquele estilmaço no travesseiro significa mesmo um perigo à vista? Em média, perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Mas que isso é sinal de calvície? Para saber se está a caminho do clube do Zidane, faça o seguinte. Durante o banho, retire a espuma dos cabelos, espalhe nos azulejos claros do box. Quando a espuma secar, conte os fios. Fios fracos acabam se soltando quando molhados. Então, galera, vamos para a parte importante que eu prometi para vocês aqui no vídeo. Eu estou aqui para provar para vocês, sou representante aqui do produto HL Broker. É um produto para calvície, produto que recupera até 88% do cabelo, né? E até 1.200 fios por semana. É aprovado pelo Túlio Maravilha, jogador do Botafogo, quem acompanhou ele nos anos 90, né? Então, aqui fala, ó, cápsula com nova forma revolucionária, que promete por um fim definitivo na calvície e recuperar os cabelos perdidos. Chama atenção nos homens de todo o Brasil. Aí, eu vou deixar aqui o site para vocês darem uma olhadinha, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo, aí você dá uma olhada aqui no vídeo do Túlio, né? Aqui são três fases, né? Se tomando esse HL Broker, são três fases que você vai passar, três fases de HL Broker. Os benefícios começam na primeira cápsula e os efeitos visíveis em todas as fases. Em até 10 dias, diminui a queda. Em uma semana de programa, já expõe mudanças significativas. O fortalecimento do bulbo capilar inicia o processo de reparação do couro cabeludo, seção da queda de cabelo. Até 30 dias, restaura o couro cabeludo. Com cerca de um mês de ação, a raiz passa a crescer mais forte e saudável. E a quantidade de cabelo aumenta consideravelmente. Já em até 60 dias, acelera o crescimento. Em dois meses, você sentirá os resultados visíveis. Terá a massa capilar restabelecida e, além de combater a queda de cabelos, também conquistará de volta os rios que já havia perdido. Aí, aqui ó, quem já experimentou, recomenda. Aqui é o Túlio falando. Testei vários outros produtos, mas nenhum chegou ao resultado tão expressivo com o HL Blooper. Aqui, agora vamos para a oferta. Escolha a melhor oferta para você. Na compra de qualquer kit, você participa automaticamente do desafio HL Blooper. Caso não tenha resultados visíveis e satisfatórios em 30 dias, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Então, temos a opção de leve dois potes, leve oito potes e leve quatro potes. No dois potes, você economiza 30%, o valor dele normal é de R$394,00. Por isso, você pode parcelar ele de 12 vezes de R$29,99,00, ou à vista, de R$298,70,00 à vista. Então, você vai parcelar em 12 vezes de R$298,70,00, que vai ficar de R$29,99,00. Então, o valor à vista de R$298,70 à vista, parcelando em 12 vezes, fica de R$29,99,00, levando dois potes, levando oito potes, economiza 60% de desconto. O valor normal dele, de oito potes, está de R$1.246,75,00. Porém, com desconto, está no valor de R$498,70,00 à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$50,07,00. Lembrando que são limitados, tá? Você só compra somente nesse site, o HL Blooker, então não perca essa oportunidade, beleza? Os descontos também têm prazo, ok? Então, aqui, ó, leve quatro potes, economiza 45%, né? Esses quatro potes estão no valor de R$790,00, porém, com desconto, está de R$390,70,00 à vista. Em 12 vezes, fica de R$40,03,00, beleza? Então, eu vou deixar aqui os sites, pra vocês darem uma lida, né? Pra vocês esclarecerem as suas dúvidas, vou deixar aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, né? Pra vocês darem uma lida, então não perca a sua oportunidade, recupere agora até 88% do seu cabelo, né? Chega de ficar com autoestima baixa, né? Veja aqui o exemplo do nosso cliente, né? Ele tava careca, agora recuperou o cabelo, né? Como eu falei, são três fases em 10 dias, 30 dias, 60 dias. Claro que você vai ter que continuar tomando os medicamentos, né? Pra poder acelerar o crescimento do seu cabelo. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, né? Estou à disposição, um grande abraço e até mais!